Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada, mãe que nos ensina Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada, mãe que nos ensina A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça rompou, balançou a terra A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça rompou, balançou a terra Jureme, juremal que cabocla Cabocla, onça pintada, raízes da terra Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada, mãe que nos ensina Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada, mãe que nos ensina A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça rompou, balançou a terra A onça arranhou, perfumou a mata A onça rompou, 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 perfumou a mata A naça rompou, perfumou a mata Para saudar a Hehe Foi um combado A dipped tire Mas nasando a alma A CIDADE NO BRASIL